o maxi neta e pescador de roubalo aí ó para quem não conhece ó o rio guandu a tardinha e vamos preservar olha o tamanho vamos soltar olha para cá vira para cá ele olha aí ó tá vendo aí galera aí ó fala que nós somos predador mais nada vamos dar continuidade a espécie bora bichinho vai embora para casa cresce e volta aí ó rio guandu a tarde zinha então gente é isso aí ó tá vendo aí não vamos predar nós somos pescador predador devemos curtir o dia e aproveitar essa paisagem linda e o peixe né passou de um quilo a panela menos de um quilo volta para a natureza valeu galera aí olha aí ó rio guandu para quem não conhece material de pesca aqui ó isca artificial e olha aí ó pescaria do roubalo e aí ó são várias iscas valeu boa tarde para todos